Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Eu sou o pastor Chico Chagas, pastor presidente do ministério Pão da Vida Com sede em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte Hoje eu quero falar um pouco com você Você que tem acompanhado as nossas mensagens Você que tem visto, através da palavra de Deus, verdades bíblicas Que Deus tem trazido ao seu coração através das nossas mensagens Nossas mensagens são mensagens que levam ao seu coração sabedoria E hoje nós queremos falar sobre alegria, felicidade Um coração alegre é um coração mais forte Está mais preparado para enfrentar os desafios da vida Mesmo que tenhamos dificuldades, momentos difíceis Nós podemos experimentar maravilhosa alegria que vem de Deus É impossível, amados, não sentir, se olharmos para o grande e perfeito amor de Deus Alegria até mesmo nos momentos de tormenta Se pensarmos naquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário Para todos que creem nele Deus conquistou felicidade Em Filipenses no capítulo 4, versículo 4 A palavra diz Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se Carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos Paulo escreve também em 1 Tessalonicense 5,16 Alegrem-se sempre No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 11 Diz Tenho dito estas palavras Para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês sejam completas Deus? Deus não quer ver o seu povo chorando, triste, abatido Não, Deus não quer Deus não quer lágrimas de desespero Deus não quer que os seus sonhos Se acabem Deus não quer que você pare de sonhar Jesus Cristo foi para a cruz E a palavra de Deus diz Que Ele se fez maldito Para que fôssemos bendito Que Ele se fez pobre Aleluia Para que fôssemos ricos O sacrifício de Jesus Cristo É por mim, por você Por todos os seus filhos Filhos de todos os povos De nações A tristeza Do coração do crente É algo que alegra Satanás A palavra de Deus diz No Evangelho de João No capítulo 10 Versículo 10 Que o inimigo Que o inimigo veio para matar Dentro de você mesmo E não busque a saída em Jesus Cristo E às vezes Ele tem conseguido isso O Deus desse século Segou-lhe os olhos Para que não veja A glória de Deus Resplandecida em Jesus Cristo Ele quer que você esteja desesperançado Ele quer que você esteja desesperançado Triste e abatido E que você não veja O sacrifício da cruz de Jesus Cristo O amor de Jesus Por mim, por você E por todos nós Quando nós olhamos Para a cruz de Jesus Cristo Nós podemos ver ali Um símbolo de sofrimento Mas é um símbolo De amor Da demonstração Do amor de Deus Por todos nós A palavra do Senhor Diz Deus Nos deu o seu filho Jesus Quando nós éramos ainda pecadores Não nos dará muito mais Estando nós com ele Receba essa palavra hoje No seu coração E alegre o seu coração Mesmo que você esteja passando lutas Dificuldades Mesmo que você esteja sem esperança Lembre-se Deus 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 Dê o seu filho Para o sacrifício da cruz Para gerar esperança No seu coração Para trazer a você Meu irmão Minha irmã A felicidade plena E absoluta De um Deus Que te ama De uma maneira extraordinária E nada pode Acontecer na sua vida Para que Deus te ame Mais ou menos Ele decidiu Ele decidiu te amar Hoje nessa mensagem Deus está dizendo Para você Que nos acompanha No dia a dia Que ele quer Parar Estancar o seu choro Ele quer Substituir Esse choro Ele quer Gerar esperança No seu coração Aleluia Ele quer que você Olhe com olhos De quem tem um Deus Que peleja as suas pelejas Que não vai permitir A derrota na sua vida Você sabe o que é Que Deus quer? O teu sorriso O inimigo quer A briga entre os casais Quer destruir o amor Entre os casais Quer destruir a família O inimigo quer isso Que vocês se desentendam Que vocês briguem Que vocês não encontrem paz Para que a tristeza Que vem após a separação A desilusão amorosa Esteja no seu coração Mas Jesus disse O inimigo veio para matar Roubar e destruir Mas eu vim para que tenha vida E vida e abundância Jesus quer substituir As lágrimas dos seus olhos Por tristeza Por solidão Por desprezo Por sorriso Sorria, meu irmão Alegre-se, minha irmã Viva, cheia de esperança Consagre tudo que você tem a Deus E diga para Deus Deus, a luta que eu estou enfrentando Pai, é exatamente para a tua glória Deus é para o louvor Do teu santo nome Porque Deus quer o seu sorriso Deus quer te ver sorrindo Ele quer que você se realize Ele é pai Qual é o pai que não quer ver o sorriso Nos lábios dos filhos e das filhas Deus quer que você encontre Pelos caminhos da sua vida Sempre razões para sorrir Ele quer te guiar pelas veredas da justiça Por amor do teu santo nome E dá a você razões para sorrir Sorria, crente Abra o seu sorriso Não deixe que o inimigo festeje as suas lágrimas Mas sorria de alegria E se chorar Chore de emoção pelos grandes feitos de Deus em sua vida Tenha sempre em seus lábios o sorriso De quem é vitorioso De quem tem as bênçãos de Deus De quem não desiste Jamais Porque Deus está na sua vida E Ele te abençoará Deus quer os casais felizes Sorrindo Se completando Se realizando Em todos os aspectos da vida É isso que Deus quer Que a família marche unida Na presença dele Que haja a união dos filhos com os pais Dos pais com os filhos Dos netos com os avós A união dos tios com os sobrinhos Dos primos Com as primas Deus quer a família unida Marchando unida Pensando junto Nessa felicidade Que somente Deus pode proporcionar A família A família É o grande projeto de Deus A sua família tem dono A sua família tem dono As suas crianças Merecem o seu amor Porque Deus as ama Deixai via mim os pequeninos Porque deles é o reino dos céus Aquele que se não fizer inocente Como a criança Não herdará o reino dos céus Proteja seus filhos Com a união Entre você e o seu amor Para que a união Fortaleça eles Para que eles cresçam fortes Que eles possam brincar Que eles possam sorrir Que eles possam Sentir confiança E Deus estenderá a mão Sobre a sua vida Escute esse conselho De um pastor Deus é Deus De todas as nações De todos os povos De todas as raças De todas as tribos E ele quer que você Seja feliz com a sua família Portanto festeje a presença De Deus na sua vida E deixe Deus te abençoar Ah como Deus quer que todos Todos estejam sorriso Todos estejam sorrindo Todos estejam felizes É esse o desejo do coração de Deus O sorriso No rosto de todos Vamos orar agora Santo Pai Eterno e poderoso Deus 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 tu és o Deus da família Deus tu és o Deus Que ama a família E nós queremos aqui Deus entregar em tuas mãos Os teus filhos e filhas Entregar em tuas mãos Toda a família Deus pedindo a tua bênção Pai Pedindo derramado Teu santo espírito Sobre a vida De toda a família Oh Senhor Derrama a união Senhor Faz o milagre Da multiplicação Supre as necessidades Da família Enche os lagares Senhor Enche a família De paz Meu Pai Senhor Que os armários Sejam cheios Que os corações Sejam cheios De felicidade Contando com a tua presença Com a tua direção Que eles possam Se sentir livres Meu Pai Livres para te amar Livres para te sentir Livres porque tu és O Deus todo poderoso Que tudo pode realizar Nós entregamos Em tuas mãos Teus filhos e filhas Para que sejam Abençoados Entregamos em tuas mãos Senhor O futuro dessas crianças Entregamos em tuas mãos A saúde Senhor De toda a família Pai Olha com o olhar De misericórdia Para os idosos A tua palavra Diz que aqueles Que confiam em ti Renovarão suas forças Voarão com asas Como águia Caminharão E não se fadigarão Está escrito Deus Na tua santa palavra E nós Ah Deus Nós tomamos posse De tudo que está escrito Obrigado Pai Abençoa meu Pai Todos que compartilham Esta oração Todos os inscritos Deste canal Que sejam felizes E abençoados Pelo Senhor Todos que tem feito A tua obra Todos os dizimistas Todos os ofertantes Deus Todos os que tem feito Votos e propósitos Com a casa do Pai Todos que tem pedido A oportunidade Deus Para abençoar a tua obra Senhor Enche-os da tua alegria Enche-os da tua paz Enche-os do teu santo espírito É isso que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém meu Pai Glórias a Deus Glórias a Deus Queridos amados Deus abençoe a todos A gente se encontra daqui a pouco No culto do lar Deus abençoe a sua vida Hoje é quarta-feira Tem quarta-feira profética Festa na igreja Pão da Vida Logo mais Às sete da noite Continue com a programação Da Rádio e TV Pão da Vida Rádio e TV Do Senhor Jesus Compartilhe Nos seus grupos Inscreva-se no canal Marque o sininho Para você ser bem alimentado Pela palavra de Deus Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Tchau Tchau Obrigado.